Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me reconhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Emprego abençoado, que me paga bem, com vários benefícios, e que me conhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Obrigado.